Militares do Corpo de Bombeiros em Capelinha, no Vale do Jequitionha, atenderam uma ocorrência inusitada. A captura de duas cobras da espécie jiboia. Na tarde de hoje, a equipe foi acionada para atendimento no bairro Vista Alegre, onde os bichos de aproximadamente um metro e meio de comprimento cada um foram encontrados. O refúgio localizado foi entre as peças do motor de um carro. Os funcionários do pátio da empresa de desmanche veicular tomaram um susto daqueles quando viram as duas gigantes sob o capô do veículo e tomaram a decisão correta de acionar os militares. Utilizando equipamentos de proteção individual, os animais foram capturados e depois devolvidos à natureza em uma área de mata, fora do perímetro urbano da cidade de Capelinha.